Dominou o Preto Casagrande, carrega a bola pela intermediária, tentou para o David, dominou o David, marcado pelo São, tentou na cara do gol para o Elana, apareceu o livre, na cara do Clemer foi driblado, pênalti, pênalti para o Santos, está marcando a arbitragem, Elana apareceu livre, 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 ia driblando o Clemer e aí o Clemer teve que fazer o pênalti, né? Muito bem, Robinho vai cobrar o pênalti, o Clemer está no centro do gol, Robinho partiu para a bola, Clemer, Clemer espetacular, defesa do Clemer, Robinho escolheu o canto esquerdo, Clemer foi para a bola, um gigante no gol colorado, o Clemer foi lá para abafar o lance e fazer a defesa, parabéns, hein, Clemer, outra grande defesa do Clemer, está em grande fase, bem orientado pelo hilo, a bola do David, dominou pela direita ali na frente do Muricy, que abre os braços, pedindo para que o jogador indígena também acompanhe, ele conseguiu o toque para a casa grande, vem de trás para ele, carregou para a entrada, tentou o toque para o Elana, dominou, limpou, com o perigo que tocou para o gol, a bola vai para a rede e é gol! Gol do Santos! Elano, numa jogada plástica muito bonita, olha, uma jogada bem trabalhada, bem tramada pelo time do Santos, e Elano agora tocou a bola para a rede do Clemer, na marca de 34 minutos, fazendo 1 para o Santos, 0 para o Inter, Elano guardou aqui no Beira Rio, atenção, jogador de Seagrupo, um dentro da área do Peixe, correu para a bola, Chiquinho em curva, o toque do Vinícius para o gol, gol do Colorado, Vinícius na cobrança do Chiquinho, tocou para a rede do Peixe, 12 minutos e meio de jogo, etapa complementar de partida, o Inter no segundo tempo era outro time, o Inter tinha outra pressão, outra postura, e estava em cima buscando o gol de empate, o Santos fecharam lá atrás, e aí a falta, Chiquinho com perfeição, Vinícius mais alto que todo mundo, e a bola para a rede do Santos, está empatado o jogo no Beira Rio, Vinícius, zagueiro, artilheiro, está empatando o jogo aqui no Beira Rio, olha o Rafael Sobbs, entortou a marcação do zagueiro, partiu para a boca do gol, rolou para o Aldergranja, vem de trás, o Inter chega com vontade, ele vai cruzar, cruzou para o Fernandão, vai tocar de cabeça para o gol, no canto é gol, gol do Inter, que jogada espetacular, e um bolo de jogadores para comemorar agora com o predestinado Fernandão, o gol da vitória do Internacional, é, rebola, bom dia Luxemburgo, que o peixe está virando sardinha aqui no Beira Rio, o Inter está virando o jogo, 19 minutos, 19 minutos de jogo no segundo tempo, o tempo que o Inter jogou a bola e está virando o jogo contra o Santos, 2 para o Inter, 1 para o Santos, a festa é vermelha, a festa é colorada, e a festa é do Fernandão aqui no Beira Rio.